Ai, que gostoso, mano! E essa bochecha? Ah, essa é bem recente. Ele tá demais. É, o cabelinho, tô com o cabelinho dele lá, enroladinho. Ele tá bem maior já, do que nas fotos. É, só faltou isso, mano. Uma fotinha mais recente dele. Essa foto aqui é muito grande. Essa foto? Deixa essa, cara. Deixa essa. Essa é a foto mais linda, eu acho, da vida. Olha o dentinho. Mano, olha ele rindo pra... Essa foto tá musculante. E tu viu? Todas as fotos ele tá olhando diretamente pra câmera. Pro olhinho da câmera. Ele faz muito isso, mano. Toda vez que a gente vai tirar ele fala, vai neném, qual foto?